De cento, de sessenta, Ana Paula, o grossante Oi, quem tá no toque é os menor do time Spin bosta na bota, não pega capota Quando entra na curva, passa na milhares E ele se morde, fica muito louco Quem tocava bike, hoje virou piloto Pra quem falou que não passaram dos dezoito Hoje com dezenove, os menés desenvolvidos E a mata virou uma concessionária Só roubou potente de alta Cilindrada, zerinha, novinha, onda E a mata, ainda mais magrinha, até a mãe cavala Na cena, os drag, põe medo Não treme, mantém a postura Tenta a sorte, boy, borroca Vai tomar bala na nuca Na cena, os drag, põe medo Não treme, mantém a postura Tenta a sorte, boy, borroca Vai tomar bala na nuca E eles ficam esperando o deixe Deixar que os menor conduz a bichuda Corta a lombada depois dessa escada Pra rua de baixo, fugar nas viaturas E eles viu que os menor toca Isso já é de uma cota De quanto sonhava ter uma motoca Só tinha uma bike pra dar umas voltas Mas hoje as coisa mudou E a Honda proporcionou E os vai borroca que paga de nota Que porta umas cordas na pista Deitou